Olá, boa noite. Começamos o Redação TVE desta segunda-feira, 6 de maio, mais cedo, para atualizar os números das enchentes, que já atingiram 364 municípios do Rio Grande do Sul. Pelo menos 83 mortos e 111 desaparecidos em todo o Estado. Mais de 290 pessoas ficaram feridas. O número de afetados passa de 873 mil, sendo que mais de 20 mil pessoas, aliás, estão em abrigos e outras 129 mil desalojadas. E na região metropolitana, Porto Alegre vive dias sem precedentes na história. A Prefeitura decretou o racionamento de água na cidade, já que apenas uma das seis estações de tratamento está funcionando. Com o nível do Guaíba acima dos 5 metros, dezenas de regiões estão alagadas. Na Zona Norte, nossa reportagem acompanhou o trabalho conjunto de socorro no entorno do viaduto José Eduardo Zigtsi, no bairro São João. Pessoal que tiver de carro, que puder levar o pessoal para os abrigos, tem carro particular, esse menino aqui vai dar orientação para vocês. Dezenas de pessoas se uniram para organizar os salvamentos. Os barcos estão no vai e vem pelas ruas, no resgate dos moradores. Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil, funcionários da Prefeitura e Exército estão no local. A situação é bastante tensa, mas tem muita gente ajudando também. Esse grupo aqui atrás está pegando o nome e o endereço de pessoas que ainda precisam de resgate. É bastante gente pelo trabalho que a gente vê eles fazendo. Tem muita gente, muita gente, inclusive idosos e crianças em estado de saúde complicado. Eu estou responsável por direcionar as pessoas até os barcos, tem alguns barcos que eu tenho que direcionar médicos para levar até o local. Está bem tensa a situação, graças a Deus o nosso povo é muito unido, o gaúcho é sensacional. Equipes da Faculdade de Ciências da Saúde cuidam de quem precisa de auxílio. Nós estamos com cinco postos de atendimento, equipe de psicologia, farmacêuticos, enfermeiros, médicos. Todo o nosso corpo médico está envolvido. Temos sempre professores, médicos, voluntários e ex-alunos que estão vindo também. E os acadêmicos, todos envolvidos no atendimento à população. Quem deixa o lar sai desorientado e nervoso. Como a água nunca havia chegado ali, houve demora na decisão. Nunca me passou pela cabeça, tanto é que começou a encher na sexta-feira e eu insisti em ficar achando que não fosse entrar no prédio. Só que infelizmente de ontem para hoje só piorou. Todo mundo conseguiu sair, todo mundo está seguro? Saímos, saímos, estamos bem, graças a Deus. Com a ajuda do barco ali de voluntários? Sim, de voluntários. Eles nos resgataram lá e nos trouxeram para cá. Agora eu estou carregando o telefone para entrar em contato com a família, para ver se alguém me pega aqui para levar para a casa da minha irmã. A falta de luz deixou os familiares sem celular. Uma angústia. Volney esperava pela filha e o netinho. Eles estão no prédio lá no Maitais, estão sendo os últimos a ser resgatados. Estamos aguardando eles. Muito tenso, muito preocupado. São diferentes situações ao mesmo tempo. Daniela e a família saíram de Eldorado do Sul por ter a casa inundada. Vieram para o bairro São João que também alagou. Foram resgatados no sábado. O marido voltou na tentativa de buscar os cinco cachorros. A gente ainda estava segura, a água estava subindo ali no todo, que é a casa de dois pisos. Mas a gente já estava sem matimentos, já estava sem água, ia com três crianças e cachorro. E aí consegui pegar o cachorro pequenininho, consegui levar. E os outros cinco, como tem um pitbull, tive que isolar dos outros para não brigarem. E aí a gente fica com a cabeça, né? Hoje a gente veio tentar esse resgate para eles. Eu não tenho para onde levar eles. Eu vou levar eles para um abrigo, mas pelo menos tirar de ação. Se não vão morrer afogados, vão morrer de fome. Perto do viaduto, a Sojipa já está lotada com 480 pessoas. Colaboradores, voluntários estão conosco aqui para fazer o melhor atendimento para essas pessoas. Situação. E com o grande número de desabrigados, o avanço das águas e a falta de acesso a gêneros básicos, é cada vez maior o risco de disseminação de doenças, como leptospirose e outras transmitidas em ambientes contaminados. Por isso, o Centro Estadual de Vigilância em Saúde divulgou uma série de recomendações para evitar a propagação dessas enfermidades. E sobre o assunto, nós conversamos com a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do SEVIS, Roberta Vanacor. Boa noite, Roberta. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vou colocar os óculos aqui. Tudo bem, Roberta? Boa noite, Clarissa. Boa noite, telespectadores. Roberta, quais são as principais doenças transmitidas pelo contato com a água das inundações? Nós temos um grupo de agravos que acabam aumentando a sua incidência em razão das enchentes. A gente está vivenciando o pior desastre climático que o estado do Rio Grande do Sul já enfrentou. No último boletim da Defesa Civil, a gente tem 345 municípios já cometidos. E esses agravos vão aumentar a sua incidência em razão desse alto volume de chuvas e extravasamento do esgoto. A gente vai ter uma contaminação dessa água. E as pessoas que se expõem a essa água de enchente, seja por uma questão de resgate, de socorro, ou expostas por serem vítimas, elas têm aí uma probabilidade grande de estar desencadeando essas doenças. Quais são elas? Tem a questão da leptospirose, que vai ser... A pessoa vai se contaminar através da água de enchente. Ela é uma bactéria que está presente na urina de roedores e vai contaminar a água. É importante ressaltar que uma pele que não esteja íntegra, ela vai ter uma maior probabilidade de se contaminar esse indivíduo. Mas também uma pele íntegra também existe essa probabilidade de contaminação. A leptospirose é uma doença que precisa ser tratada de forma precoce. A gente emitiu, inclusive, um documento em conjunto com a Sociedade Brasileira de Infectologia, e a Sociedade Gaúcha de Infectologia, colocando que pessoas, tanto no resgate, socorristas, que se expõem a longos períodos de tempo à água de enchente, devem fazer, inclusive, a profilaxia antibiótica. A gente também tem a questão da hepatite A, que pode aumentar a incidência, justamente por nós termos alimentos e água contaminados. A questão dos abrigos, nós temos mais de 20 mil pessoas aí abrigadas, segundo o último boletim da Defesa Civil da data de hoje, e a gente tem aí a possibilidade de ter doenças diarreicas agudas, transmitidas tanto por água quanto por alimento. Por isso é muito importante, a gente sabe que a população está muito mobilizada a auxiliar esses abrigos, mas é importante verificar do que esses abrigos estão precisando, e no caso de alimentos já preparados, as marmitas, que esse alimento seja entregue e já seja consumido. É muito importante isso para que não desenvolva aí uma doença diarreica aguda causada por alimento. Questões de infecções intestinais também, né, Roberta? Diarreia. Isso. São essas doenças diarreicas transmitidas por alimento. Também existe a probabilidade da gente aumentar a questão de síndromes respiratórias, né? A gente está aí com uma alta circulação da influenza, por isso que é muito importante, e a Secretaria Estadual de Saúde vai, já ampliou aí, né, foi uma diretriz do Ministério da Saúde, de se ampliar o público que pode se imunizar com a vacina do influenza. Então, pessoas acima dos seis meses já está aberta a vacinação, a gente vai fazer atividade extramuro, inclusive nos abrigos, né, articulado com os municípios, é claro. Então, existe a possibilidade de aumentar aí a circulação de síndromes respiratórias. Com relação ao mofo e a umidade, Roberta, só para a gente ser mais específica, né, além do vírus da gripe, da influenza, enfim, até da própria Covid, o mofo e a umidade também causam problemas sérios, né, para quem tem problemas de alergia. Também. E a gente sabe que isso é uma questão que vai acontecer por esse alto volume de chuvas que está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, e essas pessoas, eventualmente, quando conseguirem voltar para suas casas, vão precisar fazer toda essa questão de higienização para a eliminação desses fundos. Certo. Roberta, tem uma situação bastante perigosa também, que é a situação dos animais peçonhentos, que às vezes surgem junto com essa água que sobe, que emerge. Fala um pouco quais são esses animais peçonhentos, e eu acho que tem que ser uma situação em que a providência tem que ser tomada o mais rápido possível. Exatamente. Caso haja ocorrência de evidência, né, de que houve um acidente com cobra, com aranha, né, que a gente sabe com escorpião que isso vai, pode aumentar a incidência, justamente porque esses animais também vão procurar se abrigar em locais secos, fugindo dessa questão, né, dos altos volumes de chuva acumulado, aumenta a probabilidade de se ter um acidente com animal peçonhento. E nesse caso, é muito importante buscar atendimento o quanto antes, porque, a depender do animal, é necessário fazer profilaxia com soro, tá? Com soro antibotrópico, com soro para cobra, com soro específico para aquele animal peçonhento. Então, é muito importante buscar o atendimento. Certo, Roberta. Eu te agradeço muito pelos esclarecimentos. A gente sabe que é um momento difícil, as pessoas querem ajudar, e às vezes acabam esquecendo de máscaras, de luvas, de se higienizar também, porque os trabalhadores, os voluntários, também correm o risco, tanto quanto as pessoas desabrigadas nesse momento. Então, é importante esse cuidado. Com certeza. Muito obrigada, então, Roberta. Uma boa noite. Boa noite. E a Secretaria da Educação informou que as aulas na rede pública do Estado vai ser retomada amanhã nos municípios menos afetados pelas chuvas. Vão abrir as escolas de Uruguaiana, Osório, Erechim, Rio Grande, Palmeira das Missões, Três Passos, São Luís, Gonzaga, São Borja e Ijuí. Ainda não há previsão de retorno em Porto Alegre e nas coordenadorias que abrangem São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Cachoeira do Sul e Canoas. E a pior adversidade enfrentada na história recente de Porto Alegre. Uma situação extrema que desperta o espírito de ajuda mútua entre moradores da capital. Sob o primeiro dia de sol em algum tempo, o trabalho solidário se destaca. Pela manhã, um grupo de voluntários coordenava o transporte de profissionais para o Hospital Mãe de Deus. A gente estava com o pessoal do EB ontem ajudando aqui, a presença civil ajudando a levar o pessoal para poder entrar e sair de funcionários. Agora a gente está com voluntários, com trolheres, entrando e saindo funcionários que passaram a noite e vindo. Mas não tem consulta eletiva, não tem nada, é só os funcionários para poder cuidar o pessoal que está lá dentro ainda. Junto com o pai, o piloto Arthur Gama usou a expertise no 4x4 e se uniu ao esforço de assistência, já que algumas ruas do bairro Menino Deus estavam interrompidas. A gente faz trilha, então a gente sabe como funciona a água, né? Então a gente decidiu vir aqui ajudar o pessoal ontem, sábado e domingo a gente fez mais de 100 salvamentos aqui nas ruas daqui da Farrapas, a gente estava sábado também. E ontem de noite a gente veio para cá, que a gente estava na região, ajudou o pessoal, fez o mesmo transporte ontem de noite e hoje de manhã os médicos nos chamaram de novo para poder ajudar. Seu Rui tem salão de beleza há mais de 50 anos entre Andradas e a General Câmara e testemunhou como a subida das águas afetou o centro da capital. Sempre ouvíamos falar que a água tinha chegado na rua da praia em 1941. Eu jamais pensava de ver a água chegar na rua da praia. Agora, anteontem, eu vi um container passeando na rua da praia. Um container passeando. Eu era uma dama, uma jovem passeando na rua da praia. Normal, né? Agora, um container passeando na rua da praia é bucólico, né? Serviços e comércio fechados. Locais como o que abriga a Galeria do Rosário, na Marechal Floriano, esquina com José Montauri, seguem sem energia. Mas a necessidade de EPIs fez o empresário Luiz Carlos improvisar a abertura da loja de materiais, mesmo depois de viver a diversidades. Eu moro na Cairu, ali, esquina com a Amazonas, né? A gente não imaginava que ia subir tanto a água, né? Subiu, por exemplo, agora de manhã. Ontem eu estava conseguindo sair, mas como estourou esse dique lá do Sarandí, a água deu pelo pescoço ali, eu tive que subir numa grade e pedir socorro, né? Pra poder ir pro serviço. E aqui o senhor vende também os equipamentos que são importantes pra esse resgate? Bastante bota de borracha, né? O pessoal precisa, né? Daí eu vim exatamente por causa disso. E lanterna também. Mas eu tô vendo que a água tá subindo aqui, talvez tenha que tirar as mercadorias e botar lá pro primeiro andar, né? E aqui na usina do gasômetro, uma grande força-tarefa UNE, de bombeiros a exército, de brigada militar a voluntários civis. Nós somos voluntários, tá? Eu fui a primeira a chegar hoje de manhã aqui, só tinha eu como médica, não tinha mais ninguém, mas agora estão chegando mais colegas. A gente já tá com seis médicos aqui, então por aqui não estamos precisando mais de médicos. Temos enfermeiros também, fisioterapeuta, tem bastante gente, técnicos pra ajudar. Eu tô tentando coordenar pra ver se a gente consegue se organizar melhor. Quem chega aqui e já precisou de algum atendimento especial, como é que tu vivenciou esse momento? Geralmente é mais ataques de pânico, o pessoal tá muito, tá com o psicológico bem abalado, tá? Mas nada de muito grave por enquanto. A gente espera alguns pacientes um pouco mais graves que já avisaram que estão vindo, pacientes que já se operaram e estão com a ferida abrindo. Então a gente tá no aguardo desses pacientes. E a Fraport informou que as operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho estão suspensas até o dia 30 de maio. Com o avanço do Guaíba na zona norte de Porto Alegre, as águas cobriram totalmente a pista do terminal, o que torna inviável a operação de aeronaves. Segundo a concessionária, as avaliações sobre as condições da pista serão feitas diariamente. E nós vamos agora a um breve intervalo e já voltamos com mais informações sobre as cheias no Estado. Voltamos com Redação TVE. A Prefeitura da capital determinou esta tarde a evacuação dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa. A medida foi tomada depois que a energia elétrica foi desligada na estação de bombeamento de água pluvial nas rótulas das cuias a pedido da CEA Equatorial, o que provocou o rápido alagamento da região. Parte do bairro Menino Deus já estava debaixo d'água desde sexta-feira. O trânsito de barcos de resgate de voluntários e militares são cenas comuns no local. Um dos pontos de salvamento foi esse residencial geriátrico. Uma equipe de resgate da Brigada Militar conseguiu retirar mais de 60 idosos do prédio antes que ficasse totalmente alagado. Pessoas de cadeira de rodas e com dificuldade de locomoção foram carregadas no colo e levadas de caminhão para um local seguro. E a nossa colega Lívia Guilhermano foi uma das vítimas da enchente em Porto Alegre. Ela está aqui conosco para falar um pouco mais desse susto que ela teve hoje à tarde, quando a Prefeitura determinou a evacuação do bairro Menino Deus. Tudo bem, Lívia? Oi, tudo bem. Como é que estão as coisas? Pois é, o dia em que eu fiquei desalojada, vim aqui para contar um pouquinho. Então, agora está tudo bem, não é? Mas é um susto, a gente nunca imagina que vai passar por isso, não é? Várias pessoas falaram até nas reportagens. E quando é que tu percebeu, assim, como é que tu começou a perceber que a situação começou a ficar perigosa? Como é que foi à medida que a água foi aparecendo? Sexta-feira à noite a gente já percebia a água avançando, mas ainda era possível circular pela rua, não é? Mas a gente foi dormir e quando acordamos no sábado, a gente percebeu que não tinha mais nenhuma parte da calçada, nem no meio da rua descoberto. A água estava tomando conta de tudo já, então ficamos ilhados desde o sábado. Mas ainda tínhamos energia elétrica, não é? Eu, meu marido, meu filho, a gente mora ali no Menino Deus e no mesmo prédio moram os meus pais, que são idosos. Então, por um lado, a gente tinha pelo menos dois apartamentos, não é? A gente podia se ajudar. Enquanto tínhamos luz, também fomos ficando, não é? Até porque não tinha muito como sair naquele momento já. Claro, claro. Mas daí no domingo faltou luz e, claro, a gente começou a ficar com medo de não ter carga no celular para conseguir uma comunicação com as minhas irmãs, enfim. Alimentação. Até mesmo para chamar a um resgate, se for o caso, não é? Então, a gente decidiu ficar ainda no domingo, ver se a situação ia melhorar, não é? E acordamos hoje de manhã, então. A água tinha avançado ainda mais, tinha passado. Antes estava no portão do prédio e ela tinha avançado já no estacionamento. E aí, nas imagens que a gente está vendo, que eu gravei, foi quando nós saímos. Ainda não havia sido decretado a evacuação. A gente resolveu, quando vimos, a gente via da janela alguns barcos passando. Primeiramente, eles pegavam pessoas idosas nos prédios ou então pessoas que moravam no térreo. Às vezes vinham caminhões do exército. Sim, e os teus sogros que moram contigo ou são teus pais? Meus pais. Inclusive, deve ter gente ainda, não sei agora, com a orientação. Mas muitos vizinhos nossos não tinham outras pessoas na cidade, não é? Pessoas que, enfim, tem familiares em outros estados. Então, muita gente ainda preferia ficar em casa, com o conforto de casa. Mas agora, com essa orientação, imagino que talvez tenham procurado um resgate. E para onde é que vocês foram? Os teus pais, você, o teu marido e o teu filho? Pois é, nós, eu, meu marido e o meu filho, nós estamos na casa do meu sogro, que fica ali na região do bairro Bonfim. Que espero que fique salva, né? Exatamente. E aí começou uma outra saga que foi, decidimos levar meus pais para a casa de uma amiga que mora no bairro Cidade Baixa. Mas a gente não sabia ainda. Acho que foi no momento em que saiu a orientação, era o momento que a gente estava sendo resgatado, mais ou menos. Não é essa orientação de que a Cidade Baixa e o bairro Menino Deus tinham que ser evacuados. Então, quando chegamos na Cidade Baixa, já vimos a água avançando, vimos as pessoas saindo de suas casas. E nesse prédio da minha amiga, uma moradora nos falou que o prédio também estava sendo evacuado. Então, tivemos que... E como é que tu percebeu assim? Levei meus pais, então, para a casa da minha irmã. Da tua irmã. Onde é que mora a tua irmã? A minha irmã mora próximo à Zenha, no lugar mais alto. No lugar mais alto. E como é que tu percebeu assim a reação das pessoas? Elas estão muito assustadas. Mães com crianças. O teu filho é pequeno, ele não tem cinco anos, né, Lívia? É, ele tem dois e meio. Dois anos. Então, como é que tu percebeu assim as famílias com crianças e idosos? É, estão bem. É muito chocante. Eu notei isso que tu falaste assim de estarem muito assustados, principalmente quando eu saí. Acho que no prédio os moradores ainda estavam muito calmos, um ajudando o outro. A gente conseguiu carregar a bateria do celular num carro de um vizinho que ofereceu. Então, essa sensação de ajuda, acho que estava todo mundo mais calmo. Agora, com essa orientação, não é? É diferente agora uma orientação de que todos têm que sair. Eu senti os ânimos muito mais exaltados, assim, né? Nas ruas a gente percebia. Então, nesse trajeto que a gente fez até a Cidade Baixa e depois até a casa da minha irmã, o trânsito estava muito caótico. A água avançando por várias ruas. As pessoas saindo de suas casas. Quase uma cena de filme. É, uma loucura. As pessoas saindo com criança, com cachorro, com mala. Então, realmente... Todo mundo foi pego de surpresa, embora todos nós soubéssemos que a situação estava bem crítica, mas acho que esse pedido para evacuarem deixou muita gente de surpresa. Não tenho dúvidas. Lívia, eu te desejo muita sorte para ti e para a tua família e que essa situação logo se resolve e que vocês possam voltar para a casa de vocês e tocar a vida com normalidade. É o que a gente espera, né? E nessas horas a gente vê que o nosso drama não é nada perto de tantos outros que estão por aí. Então, é realmente muito chocante. Espero que todos fiquem a salvo e que consigam também resgate quem estiver precisando. Obrigada, Lívia. Obrigada pelo teu depoimento aqui. E quatro áreas do Rio Grande do Sul terão chuva nesta terça-feira. Confira na previsão do tempo. A instabilidade vai predominar no sul nas fronteiras com Uruguai e Argentina e no centro do território gaúcho. No sul, céu fechado. As precipitações podem ultrapassar 50 milímetros. Nas demais regiões, dia parcialmente nublado. As temperaturas sobem, mas devem baixar ainda antes do final de semana. Em Porto Alegre, mínima de 20, máxima de 31 graus. Variação entre 14 e 26 em Pelotas. Os termômetros vão dos 19 aos 30 graus em Passo Fundo. E em Novo Hamburgo, o nível do Rio dos Sinos vem baixando desde o sábado. Ainda tem muita gente desalojada, mas os resgates já dão lugar aos atendimentos, aos desabrigados e ao apoio a quem começa a voltar para casa. Os pavilhões da FENAC são o principal ponto de coleta e distribuição de doações. Como é natural, a mobilização diminui um pouco depois do final de semana. Mas ainda tem muitas doações chegando, como a do Ivã, que entrou no drive-thru trazendo alimentos e produtos de higiene. A gente se bota no lugar das pessoas, né? E aí é triste a situação que temos. Ali do lado, os voluntários. A Eduarda trabalha desde ontem classificando e separando roupas. E é preciso mais. A gente precisa de mais roupas de inverno, tá? Tamanhos grandes têm sido uma necessidade também, tá? Então, roupas íntimas, toalhas, todos esses itens que normalmente a gente não costuma lembrar. Pega um grupo, se organiza para fazer uma doação legal. Essas doações vão diretamente para as pessoas. Nesse momento, elas fazem o pedido dos tamanhos necessários nessa fila e depois aguardam o recebimento das peças. O básico hoje, para nós, ajuda um monte. A Daniela veio buscar para ela o marido e o filho Brian, que com dois aninhos enfrentou uma noite de terror na casa da tia, onde a família achava que estava protegida. Como a casa dela é de dois filhos, a gente achava que tudo ali estava tranquilo. Saímos por cima do telhado com as crianças. Na madrugada, tu vê o pessoal bater panela e pedir socorro, sabe? É muito horrível. Milhares com histórias parecidas. O Jonathan não tem previsão de voltar para casa. Está com a esposa, o filho de 10 meses e os sogros, além do cachorrinho da família nos pavilhões da FENAC, maior abrigo da cidade que chegou a acolher 3 mil pessoas. A única coisa que eu sei é que as fotos que eu consigo receber pelos vizinhos ainda, que estão nas partes mais altas de casa, né? Porque no caso ali está só o telhado de fora de casa, né? Não tem muito o que fazer agora, é só esperar, né? Esperar abaixar para nós tentar voltar para casa, para ver o que é que nós conseguimos salvar alguma coisa. Porque os meus móveis, tipo, dentro de casa não tem mais nada. Pelo menos os resgates estão começando a dar lugar à saída de pessoas daqui e dos outros oito abrigos. As águas começaram a baixar, as pessoas começaram a ir para suas residências, então está acontecendo o desabrigamento dessas pessoas. Elas saem daqui com o kit que receberam, com colchão, com roupas, com cobertores, e elas saem e vão para suas casas. Nas margens e regiões lindeiras ao leito do Rio do Sino, segue tudo alagado. Os técnicos não conseguiram chegar à régua de medição na madrugada de sábado, mas estimam que a marca histórica tenha chegado próxima dos 10 metros. O nível vem caindo desde então com a primeira medição do dia hoje em 8 metros e 66 centímetros. Aqui no bairro industrial, muitas casas, muitas pessoas seguem debaixo d'água. E os barcos e também as motos aquáticas que faziam o resgate, bom, eles continuam indo e voltando. A ajuda dos vizinhos continua para levar mantimentos para quem ficou a chegar a uma residência isolada. O João Pedro buscou os pais para a casa dele fora do bairro na semana passada. Hoje foi ver a situação e retirou alguns eletrodomésticos. Hoje dentro de casa não tem mais água, mais é o lodo ali, mas em volta do pátio tem bastante água, onde é que bate mais ou menos no joelho a água. Então tem que esperar, né? O que eu falei com meus pais é que não tem como eles voltarem para casa. Tem que morar lá conosco por enquanto e até organizar tudo. O Wesley perdeu as contas de quantas famílias ajudou. Junto com outros vizinhos, agora eles não descansam por medo dos saques. A gente está tentando tirar o quanto antes, né? Porque agora é o pior, agora que eles começam a roubar a gente. Enquanto tem água eles não conseguiam entrar, mas agora eles estão... A gente já tocou dois ontem daqui, ontem de noite já. E as famílias estão aí se ajudando um pouquinho. O Diogo está na equipe da madrugada no plantão. Voltou para casa no sábado e segue limpando. A filha dele, de 10 anos, está na casa da irmã em São Leopoldo, sem poder passar pelas pontes interditadas no município vizinho. Com a esposa e a sogra, que agora ficou sem casa, ele contabiliza prejuízos. Aqui é uma coisa que eu já vou ter que botar fora. A estante, se vocês olharem ali, já está podre lá embaixo. Perdas de uma vida. 20 anos que eu sou casado com a minha esposa, a gente nunca botou dinheiro fora, sabe? A gente sempre investiu dentro de casa, porque é o nosso conforto e isso daqui a gente um dia vai deixar para a nossa filha. Só que resumindo, isso daqui a gente perdeu tudo e nem a minha filha, não sei se vai ter, conseguir desfrutar o que a gente conseguiu, né? Que bom que algumas pessoas em Novo Hamburgo estão conseguindo voltar para suas casas. E no ano em que incompleta 200 anos, o município de São Leopoldo enfrenta uma enchente histórica. A alta do Rio dos Sinos ocasionou o transbordamento do dique que faz a contenção das águas, causando estragos de proporções imensuráveis. Conforme dados da Prefeitura, 180 mil pessoas estão fora de suas casas e 13 mil estão alojadas nos 62 abrigos da região. Hoje à tarde eu conversei com o prefeito, Arivanazzi, e ele nos deu um panorama geral da situação. Vamos conferir. Temos hoje a situação do Rio que está diminuindo, mas está baixando lentamente. Em função do que o Guaíba continua elevado, está baixando pouco, e com isso nós vamos tendo problemas para o Rio baixar mais rapidamente. Historicamente, o Rio dos Sinos sempre levava, depois de uma enchente, quatro, cinco dias para os bairros normalizar a situação. Nesse caso, como a tragédia foi imensa, as chuvas foram muito maiores daquelas projetadas lá em 1941, elas vão ter outro problema para poder chegar a uma certa cidade, chegar a uma certa normalidade. Todo o nosso sistema de cheias aqui, ele foi projetado na enchente de 1941. Então, todos os 15 quilômetros de dique foram projetados em 1941. Essa tragédia, essa cheia, essa chuva, ela ultrapassou em 50 centímetros aquela enchente de 1941. Então, o dique não estourou. A água passou por cima do dique, porque ela foi maior do que tinha sido planejado. Por onde começou, por exemplo, a entrar a água na Campina, na zona norte da cidade? Foi no dique da Rua Dois Irmãos, ali na Fênix. E se tu for olhar um pouco, tem fotos que tem uma cascata de água caindo no muro. Aquele era o dique. Como a chuva foi maior e o Rio subiu mais do que o projetado, começou a extravasar por cima do dique. Então, o dique não estourou. O que nós tivemos foi um grande volume de chuva a mais, deu planejado e, portanto, ele transbordou. É a mesma coisa de uma panela. Tu compra uma panela por litro, tu bota um litro e meio e a água sai. E isso que aconteceu e que gerou essa grande tragédia na cidade de São Leopoldo. Hoje, nós temos um prejuízo incalculável. Nós temos quase 13 escolas municipais que foram destruídas. Nós temos todas as telas interativas que compramos destruídas. Todos os cornibucos destruídos, além de quase 40 mil casas que foram destruídas nessa cidade, porque as pessoas perderam absolutamente tudo. Não tem mais nada. Eu moro na Campina, eu moro na Campina, na minha casa só tem as telhas de fora. E hoje a minha mulher foi lá, foi uma choradeira total, porque ali estavam os nossos 30 anos de casado e os 30 anos de trabalho para construir aquele patrimônio que a gente tinha. E não tem mais nada, não sobrou absolutamente nada. Então, é uma tragédia humana, é uma tragédia climática e é uma tragédia que não tem muita dificuldade para recuperar. Hoje, nós estamos solicitando muito a questão da alimentação. Nós temos iliado aqui em São Leopoldo das quatro pontes que nós temos. Nenhuma da trânsito não dá para passar, porque nas suas cabeceiras nós temos dois metros de água. E enquanto a água não baixar, não tem travessia do Rio dos Simpsons. Eu vim de manhã, por exemplo, de onde estou morando agora na Zona Norte, para chegar aqui em São Leopoldo, aqui onde estou trabalhando, porque a prefeitura também está alagada, eu estou levando quase três horas e meia. Tem que vir de caminhão, caminhão de exército, de barco. Então, nós vamos ter ainda um período de uma semana, talvez essa semana, para poder minimamente começar a cruzar as pontes que nós temos na cidade de São Leopoldo. Mas, além disso, um período longo também para ir recomeçando a vida desta população. Pois é, nós voltamos agora, daqui a pouco, mais um intervalo e a gente volta com mais informações sobre as enchentes no Estado. Estamos de volta. A prevenção contra novas catástrofes ambientais poderá exigir um planejamento urbano que vai implicar muitas mudanças nas cidades. O colega Marcelo Berger conversou com um engenheiro especialista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diante dessa situação de calamidade no Rio Grande do Sul, provocada pelas cheias, pelas chuvas do nosso Estado, a gente vai conversar com o professor do Departamento de Hidromecânica e Hidrologia do Instituto de Pesquisa de Hidráulica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, engenheiro civil, doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental, professor Fernando Tornelis. Bom dia, professor. Muito obrigado por nos atender. Agradeço a sua participação com a gente aqui. E eu queria que tu começasse falando sobre uma visão geral, sobre como a topografia pode influenciar na gravidade, na extensão das cheias da nossa área. Bem, vamos lá. Então, a gente tem o Rio Grande do Sul, tem uma topografia, né, que ela é caracterizada por uma região de planalto, uma região aqui de serra, uma região de depressão central, que a gente chama, que é basicamente o vale do rio Jacuí. Então, a gente começou esse fenômeno todo da elevação dos níveis dos rios aqui. O Rio das Antas, logo em seguida, troca de nome, vira Rio Taquari, onde a gente teve, então, os desastres lá, repetindo, né, e de forma piorada ainda, as inundações nas cidades, né, que foram atingidas ano passado, ali, Mussum, Rocassales, Encantado, Lajado. Então, a gente superou as cotas, né, de uma cheia que já foi histórica ano passado, foi a maior da série histórica medida lá nessa região. E, consequentemente, isso aí é um tributário, né, é um rio que deságua no Jacuí. E do Jacuí vem aqui para o delta do Jacuí, que, então, a gente tem o Guaíba. Além do Rio Taquari, a gente tem, né, o principal tributário, que é o Rio Jacuí, que ainda está vindo, e ele vai manter, né, essa situação de níveis altos, vai ser mantido agora pela água que está chegando do Jacuí, que é uma bacia maior, que responde num tempo mais lento, né, então, a gente teve ontem, passou o pico de vazão na estação lá de Rio Pardo, que fica uns cento e poucos quilômetros daqui. Então, é a vazão desse rio que vai nos manter alto. Medidas de curto prazo podem ser tomadas aí nessa análise topográfica para a gente tentar litigar, né, os impactos dessa crise. Exato. A gente divide as medidas de controle de inundações que a gente chama, a gente divide em dois grandes grupos, medidas estruturais e medidas não estruturais. O que são as estruturais, né? As estruturais são construção de barragens, né, canalização, corte de meandro, de rios, né, coisas bastante, digamos assim, obras cinzas, né, onde a gente tenta controlar a vazão. Visto que são volumes enormes, né, essas estruturas, consequentemente, também são enormes, são gastos, né, são valores muito altos que a gente está falando, né, e aquela ideia de utilizar reservatórios para a gente controlar esses picos de vazão é praticamente inviável, porque seriam enormes estruturas que deveriam ficar ociosas a maior parte do tempo, né. O que é ficar ocioso? É a gente construir um enorme de um reservatório que tem que ficar vazio. Ele tem que ficar vazio para quê? Para esperar a chegada de uma onda de cheias e ela reservar essa água. Só que são reservatórios imensos, né, ou seja, são reservatórios que podem, o barramento pode estar construído num município, mas ele vai criar uma área inundada, ou seja, a gente vai trocar áreas protegidas, né, trechos protegidos de rio por trechos com uma inundação muito maior, porque o barramento vai criar essa inundação, né. Então, essa ideia, se fala muito, né, de barragens para amortecimento dessas cheias, né, é inviável, tanto em termos econômicos, quanto em termos ambientais, quanto em termos sociais e políticos, né. Imagina como que se daria um debate desse de um município estar sendo protegido em detrimento de outro que vai receber, né, todo lago de inundação vai ficar em outro município. Daí a gente tem que saber a quanto que o rio eleva. Vamos pegar o caso ali das cidades no rio Taquari. Ali a gente teve elevações, um rio que normalmente está na cota 13 subiu para a cota 30, 32, né. Então, imagine o tamanho, se aqui em Porto Alegre a gente já tem esse problema urbanístico do muro da Mauá, né, que segrega o rio da cidade, imagine nessas cidades aí onde a gente tem que erguer estruturas com 8, 10, 15 metros, né. Então, novamente, acaba sendo inviável para essas cidades aí, Lajado, Mussum, Rocassales, a questão de Dix não funciona. Então, lá a gente tem que ter um planejamento urbano e ocupar as zonas seguras da cidade. Ter esse zoneamento, como tu comentaste, né, que então a gente está entrando aí nas medidas não estruturais. Ou seja, a gente não vai fazer uma obra para controlar o rio. A gente vai entender como que o rio se comporta e a gente vai ocupar o território, né, ocupar a área do município nessas zonas seguras. Aqui em Porto Alegre, a gente tem elevações aí até 5 metros, 6 metros, que foi a cota, né, de projeto de todo o sistema de proteção aqui de Porto Alegre, né, os 68 quilômetros desse sistema, né, onde a gente tem ali 2,6 quilômetros com a cortina de concreto, que é o muro da Mauá. O restante são diques em terra. E eles protegem, né, a cota de coroamento, que a gente chama, está na cota 6. A inundação chegou, né, o nível da água chegou a cota 5,30, 5,35. A gente teve um registro com 5,35. Tá, então esse sistema aí, aqui em Porto Alegre, foi viável, tecnicamente, a gente construir esse sistema. Em médio prazo, curto prazo, o que é possível ser realizado para Porto Alegre e região metropolitana? Seria necessário? A gente teria que ter um sistema, né, de vistoria de todo esse sistema, né, garantir que ele estivesse todo na cota 6 metros, né, que a gente teve, eu não comentei, mas a gente teve também um galgamento, que a gente chama, né, quando a água supera a cota do dique e começa a entrar, né, e no dique de terra a gente tem a erosão e o ingresso de água rápida. Foi o que aconteceu no Pouder, né, na região protegida lá do dique do Sarandi, do bairro Sarandi, lá na Zona Norte, lá na Fiergs, lá. Então, a gente teria que ter certeza que todo dique está na cota 6 metros, então isso aí é serviço de topografia, e ver se existe algum indício de patologia, né, de erosão, de desestabilização desse talude, né, desse dique de terra. Na parte central de Porto Alegre, a gente tem as comportas, né, que fazem o acesso à região porturária. Essas portas aí são elementos, né, que devem resistir a esforços enormes, né, a pressão da água faz um esforço enorme. Então, são estruturas de aço de grande porte, né, para resistir a esse esforço. E, evidentemente, a fixação dela no dique ou no muro, né, tem que ser uma fixação competente e hermética, né, então tem que ser com parafusos, com batente em borracha, para a gente, de fato, ter uma vedação hermética competente. Dentro das casas de bomba, a gente tem que garantir que as comportas de retenção, o que é uma comporta de retenção? Imaginem uma, aquelas portinholas de gato para passar por uma porta, sabe, aquelas que abrem, né? Pensem numa que só abre para um lado, né, que só abre para o lado de fora da casa. O gato consegue sair, mas não consegue voltar. Seria a mesma coisa nessas galerias subterrâneas, a gente tem essas comportas que permite a água sair de dentro de Porto Alegre para ir para o Guaíba, né, quando a bomba pressuriza isso, ele tem pressão suficiente para abrir essa portinhola e fazer a água sair. Essas comportas aí, a gente nem sabe como que elas estão, mas evidentemente elas não conseguiram reter, né, na falha de uma, né, se uma bomba para de pressurizar, essa comporta seria responsável para evitar o retorno da água do Guaíba. E a Prefeitura de Porto Alegre informou que adiou o vencimento do IPTU e outros impostos até agosto. Também foram adiadas medidas de cumprimento de cobranças administrativas e judiciais dos inadimplentes com o município até pelo menos 31 de maio. Mais informações no site da Prefeitura. E como nós havíamos conversado antes com a Lívia e a Guilhermano, a Prefeitura de Porto Alegre determinou a evacuação dos bairros Menino Deus e Cidade Baixa esta tarde. Trânsito congestionado e muita gente pelas ruas deixando as casas às pressas. Correria, então, para sair de casa. Correria, a água se viu muito rápido, muito rápido. Deu tempo de pegar um pouco o gato, e sair de casa. Para onde agora? Olha, o meu irmão está voltando de Canoas, ele vai tentar vir aqui nos buscar e daí a gente tem o parênteses em Garibaldi e a gente vai tentar ir para lá, uma rota alternativa. A água começou a subir rápido e ali, em questão de meia hora, a gente teve que evacuar o prédio ali. Agora estamos tentando ir para os conhecidos, amigos, né? Teve gente que precisou de ajuda para sair de casa. Conseguiu fugir, então? Conseguimos. Onde é que você estava? Nós estávamos aqui no edifício, ali do lado dos chips e a água subiu demais, nós resolvemos sair. Ali tem seis andares, mas aí todo mundo gosta de sair e a gente vai sair juntos. É, pelo importante estar segura. Não, né? Primeiro a nossa vida. Vai para onde agora? Nós vamos para o Santa Teresa, ali a alta, minhas irmãs moram ali, nós vamos para lá. A Avenida Getúlio Vargas alagou e foi trancada nas proximidades da Avenida Ipiranga, uma das principais da capital. Moradores foram resgatados de barco. O posto de triagem no Teatro Renascença também precisou ser evacuado. Voluntários e resgatados precisaram ir para outros locais. Onde vocês vão? Estamos bem perto de onde tem segurança, não é? Elas passam o endereço que elas vão. Elas vão para aquelas paredes. No dia de ontem começou a subir muito a água e ela está entrando pelo porão e a parte elétrica do Teatro Renascença toda fica no porão. Por esse motivo, nós estamos deslocando nesse momento o centro de triagem que era no Teatro Renascença para o Geraldo Santana, perto da Bento Gonçalves. Que situação dramática mesmo. E em Canoas, a cheia dos rios dos Sinos e Gravataí atingiu 60% da cidade, deixando mais de 180 mil pessoas desabrigadas. O hospital pronto-socorro precisou ser evacuado. O drama começou na noite de quinta-feira com o transbordamento do rio Gravataí. As águas invadiram a avenida Guilherme Shell em direção ao bairro Rio Branco. Na sexta, o dique localizado no bairro Matias Velho não suportou a pressão. Segundo o prefeito Jairo Jorge, a enchente atingiu dois terços de canoas, invadindo 80 mil domicílios, especialmente na zona oeste da cidade, onde foram contabilizados cinco quilômetros de área alagada. Mais de sete bairros tiveram que ser evacuados. Nas regiões dos bairros Rio Branco, Mato Grande, Matias Velho, Niterói, milhares de pessoas foram surpreendidas e ficaram ilhadas nas janelas e tetos das casas sem alimentos nem energia elétrica. Equipes de salvamento foram organizadas por voluntários de diversos municípios vizinhos. Lanchas e jet-skis enfrentaram a escuridão para resgatar os desabrigados e foram recepcionados por cordões humanos em portos improvisados. Helicópteros da Brigada Militar e das Forças Armadas também foram acionadas para os resgates. Até o momento, mais de 7.500 pessoas estão nos abrigos da Prefeitura. E assim encerramos o Redação TVE de hoje. Amanhã, espero que tenhamos notícias melhores. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.